Olá a todos e todas do canal do Sandro Gomes, adquiri agora no mês de dezembro de 2021, neste ano que quase está a finalizar, um perfume do Karl Lagerfeld, um perfume clássico, um perfume que eu já espirrei aqui na minha mão, fez aqui quase que nem um isope assim em José Nilde, no Cristóvão e José Nilde voltou com o cheiro desse perfume lá para casa de mamãe. E aí Dinho, como é que tá? Tudo bem? Tá aqui o meu irmão Dinho, que você já conhece. Olá pessoal, tudo bem? Enquanto eu abro aqui, Dinho vai conversando com vocês sobre os perfumes que eu vou tirar aqui meu perfume aqui da garrafa aqui. Vai lá Dinho. Pois é pessoal, estou aqui mais uma vez participando do vídeo do Sandro Gomes, né, que é o canal do Sandro Gomes, tô até nervoso. Mas pronto. Estamos aqui hoje para mostrar para vocês aqui alguns perfumes que nós temos aqui em casa, costumamos usar no dia a dia. Vamos estar aqui batendo um papo, um bate-papo aqui com vocês, neste sofá, falando aqui sobre esta nova fragaça que ele adquiriu. Tá aqui o Karl Lagerfeld, ele faleceu no ano de 2019, trabalhou muitos anos na Chanel, trabalhou muitos anos na Balmer, e tem uma grife própria, né? Faleceu. Inclusive, Dinho, você tava olhando o quê, Dinho? Do Karl Lagerfeld? Sim. Segundo José Nido, o Christophe tava a visualizar a casa, a mansão? Sim, sim. Eu tava ver esses dias na internet, a uma senhora, não sei se ela era modelo ou ex-modelo, ou uma apresentadora, uma pessoa lá, a mostrar a casa, a mansão do Karl Lagerfeld, mostrando as... Como é que era a decoração dele, né? Porque ele parecia ali naqueles desfiles, né? Com aquele... Com aqueles óculos escuros, aquele cabelinho amarrado e tal. Então, as pessoas, né? Tinha... Queria saber mais sobre como que era a vivência dele fora daquilo. Então, ela tava mostrando a mansão dele. E vimos lá algumas coisas, obras de artes interessantes. Eu não entendo de perfume. Tudo que eu falar aqui, vocês podem pesquisar no site da fragantica.com.br, né? Minha fonte é de onde eu vou fazer a citação. Então, o José Nido é brasileiro, eu sou brasileiro, mas morando em Portugal. Eu moro há três anos e o Dinho reside aqui há 17 anos. Então, ele trouxe perfume brasileiro pra mostrar pra vocês. Temos aqui o Zade, que eu gosto muito. Foi o primeiro perfume caro que eu tive condições de comprar. Esse perfume no Brasil? Foi esse mesmo, salvo engano. Ele custou 150 reais parcelado em três vezes de 50 reais na mão de uma prima minha. O meu primo, chamado Benedito, vende melancia, vende batata. E a esposa dele, chamada Wanda, vendia boticário. Ou vende, talvez, né? E eu estive com o Wanda, ela me ofereceu esse perfume. E eu falei, Wanda, eu não tenho condição de comprar esse perfume. Ela falou, parcela pra você em três de cinquenta. Gostei muito do cheiro do Zade. É um perfume cheiroso, Wesley. É, cheiroso. Eu uso ele às vezes. Eu vou aqui ver o bom enfador dele. Muito bom. Gosto muito. Este é o perfume brasileiro que tem na coleção, o Zade. E o Zade disse que trouxe esse do Brasil. Olha lá, Zade, esse é um... Este perfume aqui eu trouxe do Brasil há quatro anos atrás, quando lá estive. E eu trouxe essa marca aqui, a Natura. A minha sobrinha vendia ou vende Natura. Acho que agora é vendedora do Avon também. Então ela me trouxe... Ela me ofereceu esse perfume pra mim comprar e trazer. É o único que eu tenho aqui em casa da Natura, porque quando eu morava no Brasil, usava lá alguns produtos da Natura. Então resolvi trazê-lo. A história desse perfume é que quando o José Nildo passa ele, ele lembra de um pé de amésica, que é o breu branco. A Natura trabalha muito com esse breu branco. Então o Zé, o Dinho aqui, lembra lá da nossa rosta, da nossa casa. Porque na frente de nossa casa tinha um pé de amésica, que é o chamado breu branco. Tem um pé de amésica lá. Então essa é a tal da lembrança olfativa, né? E José Nildo também tem um perfume da Avon. Eu gosto de perfume da Avon. Esse aqui eu não... Esse é bom. É um perfume razoavelmente barato, pessoal. Já estava com muitos anos que eu não usava Avon. Vamos dizer aqui, ah, tá querendo ser bom. Não é isso, né? Esse é bom. Porque a minha amiga tava vendendo Avon e eu falei, já há muitos anos que eu não uso Avon. Aí eu comecei a comprar alguns produtos na mão dela, né? E acabei por adquirir este aqui. Eu uso também às vezes no dia a dia. Temos aqui um perfume que o Cristóvão, né? Que é o dono aqui da casa, morando em nossa família aqui. É o Cristóvão e o Dinho e o Sandro. É a nossa família aqui, o Tripé. Vamos dizer que é a Trindade. Então, este perfume, One Million Paco Rabanne. Este aqui, o Cristóvão adora este perfume. E o José Nildo também adora este perfume. Eu não entendo muito. Mas, do pouco que eu sei, este é um perfume designer. Quando é um perfume designer, é feito pra agradar a massa. Então, de 100 pessoas, 70 grados. Ele é muito gostoso. E pra você que acha que talvez ele é muito marcante, ele vem com essa colônia. Ele tem uma caixa com três produtos. Vem o perfume em si, vem esta colônia e vem um antitranspirante também. Um antitranspirante em formato de, como é que fala, aquele de Spritz? É um desodorante. Desodorizante, sim. Então, vem este. Então, quando você não quer usar este, porque talvez você ache que ele é muito marcante, você usa este aqui. É o que eu faço. Ah, isso é tipo água de colônia, né? Isso é mais fraqueza. Isso aqui é a colônia. Isso é a colônia. Depois, a gente tem aqui também um Quasa. É um Quasa da Boticário. Eu acho Quasa, pra mim, eu acho. Eu gosto do cheiro, mas eu tenho que aplicar e não cheirar lá. Eu acho ele, assim, muito agressivo, vamos dizer assim. Ele é uma... Eu acho que é um de toilette, né? A concentração da vida tem 15% de essência ali. Mas ele é um perfume... Vou usar a palavra desgramadinho, hein? Cuidado com ele. Ele é um perfume que vaporiza rápido, mas ele cheira muito. Mas ele... Eu aplico ele, mas eu não posso encostar, assim, nos narizes dele pra cheirar, não. Porque ele é... Eu quase é danadinho. Pois. Muito bom também. Dinho gosta, né, gente? Sim, eu uso também, às vezes. Temos aqui agora o Polo Blue. E a seguir temos o Tome e o Versace, que vocês também vão conferir aí com a gente. Este Polo aqui, eu perguntei ao Cristóvão se ele tinha perfume de assinatura, né? Porque eu tô nessa mania de ficar estudando perfume à noite agora. Tô lá deitar, tô no Fragantica, tô no site da Noutino, a estudar perfumes. Então, por acaso, eu perguntei... Ai, que delícia. Cheira aqui. Chegoso. Eu sinto cheiro aqui de melão, né? Estava a comentar com o Nidin, será que eu tenho um problema no nariz? É um perfume fresco, né, também. Eu não sinto cheiro muito de perfume. Eu sei que esse é fresco, esse é pesado, esse é pra noite, esse é pro dia. Mas o Cristóvão falou, não, Sandro, o perfume que eu gosto é o Polo Blue. Eu falei, por quê, Cristóvão? Ele falou, não sei, isso não é porque eu gosto. É cheiroso. Esse perfume é cheiroso. É. Engraçado que nós temos um outro perfume que eu esqueci, acabei esquecendo de trazer pra aqui pro vídeo, que é um que o Sandro também gosta muito, que é o Dan Hill. Ah, o Dan Hill. Que ele é de uma... é inglês, pelo que eu tô me lembrando aqui agora, é inglês. O Sandro também gosta muito dele. Ele tem um vidro, assim, também um pouco, um design bem diferente. Mas no próximo vídeo nós iremos mostrar ele, tá bom? Porque se vocês gostaram do vídeo, deixa aí nos comentários que nós vamos estar fazendo aqui o Unbox de perfumes ou talvez produtos de beleza que a gente adquirir aqui em casa, tá bom? Esse é um Versace, né? Ainda fica naquela guerra. Não é Versace, meu Deus. Não mate a marca. Não assassina a pronúncia. Um diz Versace, outro diz Versace, né? Eu sei que Donatella agradece essa briga, né? Que é a que coordena lá a empresa, a Donatella Versace, né? Quase com um T ali saindo, assim, Versace, sei lá, Versace, eu falo assim. Então esse aqui é o Eros. É um Eder Perfume. Ele deixa um rastro desgramado. Se você vai sair, assim, em lugar quente, assim, eu não aconselho a usar ele, não. Ele acho que é um perfume mais pra noite. Ele é um perfume de noite. Eu acho ele... Ele, eu acho um dos mais elegantes que nós temos. Tá aqui com uma poeirinha aqui em cima, mas é normal porque a gente não... Mas eu acho ele um dos mais elegantes que a gente tem aqui em casa. O que você acha, Sandro? Olha só a tampa desse perfume, gente. O slogan dele. É, que é a medusa, né? É. Olha só o vidro dele, como que é. Olha só aqui os... Os design que ele tem aqui. As ranhuras. As ranhuras. É um vidro muito bonito. Um desenho muito bonito. E o perfume também, em si, é muito bom. Mas é preciso saber usar. Ele tem a ocasião certa pra usar. Esse é um perfume que não é pra todo mundo, não. Mas se você não é pra todo mundo, eu comprei, eu uso. Vai usar então pra você ver. Perfume diz que tem corpo, tem pele, tem alma, tem movimento, tem tudo. Tem onde dia, tem onde noite, tem de manhã. Tem no dia que você tá estressado. Tem no dia que você tá pra amar. Tem no dia que você vai ali fazer o afogar o ganso. Tem tudo isso. Tudo isso. Um dia hoje eu... A mulher acorda assim. Hoje eu quero arrasar. Eu quero passar na barba de meu marido, meu namorado. Que quer deixar ele de queixo cair, sabe? Pra ali fazer a unha. Né? Então é assim. E por último... Por último, acho que nós temos esse aqui, olha. Esse é uma aquisição que o Cristóvão, o Jim fez. O Cristóvão trouxe essa... E é um grande, viu? Esse big perfume aqui do Tom. Ele é um Alde Toilete, pessoal. Não é o Alde Parfum. Mas ele cheira bastante, bastante, bastante. Adquirimos ele tem mais ou menos uma semana. Quanto custou esse, Jim? Ele custou 43, se eu não me engano. 49 e qualquer coisa. Com o desconto da promoção agora do Natal. Eu já tive esse perfume muito tempo, muito tempo, muito tempo. Ele não acabava porque era muito grande, como eu tinha outros. Eu acabei levando pro Brasil. Ficou, eu acho que com o Sandro. O Sandro veio pra Portugal. Acabou adquirindo um novo pra ele. E eu encontrei esse na promoção. Acabei por comprar. Porque o Cristóvão Luz também gostou dele. Então compramos. E saiu num preço muito em conta. Mas ele cheira muito mesmo. É assim, o homem é um bicho estranho, né? O homem. Vamos dizer, o ser humano homem. Eu usei esse perfume ano passado lá na empresa, né? Pra trabalhar. Ele é um perfume que dá pra trabalhar. Tava frio, chuvoso, assim. Falei, eu vou arriscar nesse Tom e hoje. Eu acho que eu não vou matar o povo lá no... Lá no refeitório, não. Aí quando eu tava ali, sete da manhã. Que eu chego pra trabalhar cedo. Aí meu amigo Manel chegou assim. Eu vi de... Aí ele falou, Sandro, esse perfume é o Tommy? Na mosca. Ele falou, é o Tommy. Isso. Explicitou o nome. Falei, é o Tommy. E eu já usei esse perfume. Eu gosto muito desse perfume, hein? E eu senti o cheiro dele. Então, foi um dos únicos. Homem. É esse bicho estranho. Às vezes que não pode elogiar perfume homem. Fala que achar que ele é isso e aquilo. O Manel sentiu o cheiro do perfume acima do menos de três metros. Ele tava projetando três metros. Ele sentiu. Que é a projeção do perfume. Tinha ali quinze minutos. Ele tava exalando ali a nota de saída. Mostrando, falando. Eu tô aqui. Eu sou o Tommy. Eu sou o Tommy. Eu tô aqui. E agora, eu tenho um perfume da Zara também. Não tá aqui nesta coleção, né? Desse simples perfume nosso. Mas tá lá no quarto. A Olga. Uma senhora da Moldávia. Eu tava contra o vento, né? Nesse outono aqui de Portugal. E o vento bateu. Soprou ali umas nove da manhã. Eu vi dona Olga assim. Também. O que que tá cheirando gostoso? Ela diz assim. Sandro. Que perfume gostoso e caro é esse? Eu falei. O quê? Esse perfume tem cheiro de couro. E é um perfume caro. Valeu 100 euros? Eu falei. Eu não tenho condição de comprar perfume de 100 euros, dona Olga. Esse perfume é um perfume da Zara. O couro vibrante, né? Tá em inglês. Eu vou traduzir direto. Couro vibrante. Ud. Né? Ela falou. Quanto custa esse perfume? Como eu falei, esse perfume da Zara, paguei em agosto de 2021, 30 euros. Ela falou. Um perfume que parece caríssimo. E um perfume tão gostoso. Eu fiquei todo burro nesse dia, né? Depois temos aqui esse da... O XS, o Pure Night. Que é da... Da Paco Rabanne também. Esse eu usei ele assim. Eu sou assim um... Eita. No primeiro dia que eu apliquei esse perfume, também, né? O outono de inverno é bem ameno. Eu não posso arriscar usar um perfume de noite. Certo dia que estiver quente, né? Então é que o outono já a temperatura já reduz bastante. Então, um perfume de noite... Eu, Sandra, que gosto de, às vezes, de ser ousado. Eu vi esse perfume lá. Eu apliquei assim, um pouquinho na minha mão para ir trabalhar, né? Eu falei, não vou, não. Porque esse perfume parece... Porque é de noite, deve ter que mais. Esse perfume parece que é muito, assim, abusado. Abusado no sentido, assim, muito violento. Parece que ele vai passar um rastro, vai deixar todo mundo, assim, maluco, sabe? Então, ainda bem que nesse dia eu trabalhei sozinho lá fora. E ele, de vez em quando, ele dizia, eu tô aqui, eu tô aqui. Mas hoje eu tô sentindo ele, depois de quase dois meses, já tô sentindo um perfume meio doce. Um perfume meio doce. Então é isso, turma. E depois, por último, tá esse daqui. Eu não uso esse perfume. Eu não uso o perfume da Algoabó. Já falei nos vídeos todos. E é isso. Porque ele fazia as roupas de Hitler, né? Acho que da SS, do esquadrão lá de Hitler, aquela polícia lá. Lá no processo do Holocausto, né? Das pessoas lá, né? Quem conhece de história, sabe a história da Alemanha, sabe a história do mundo. Qual tão a atrocidade que o nazismo fez, né? Mandada ali pro Hitler e os seus asseclas, né? Os seus séculos. Então, a Algoabó pediu desculpa dessa ação, né? Diz que tem uma carta lá, com informações do mundo, das marcas, né? Fala sobre o Algoabó. Então, por hora eu não vou usar o Algoabó, porque ele, naquele período, ele participou, ganhou muito dinheiro com o nazismo, né? Fazendo aquelas roupas pra aquele povo lá. Então, por rito, pra galera dele. Por hora, mesmo com a carta de desculpa, com o pedido de perdão, eu não vou usar o Algoabó. Por que que eu não uso o Algoabó? É por isso. Tá bom, pessoal. Aqui finalizamos o nosso vídeo. Eu não sei se o Sam tem algum agradecimento a fazer. dizer que eu vou dizer, agradecer a presença do Jim. Muito obrigado. Eu aqui agradeço. Nós estamos aí sempre gravando um vídeo aí, né? Juntos, às vezes, contar. E dizer que esse perfume aqui tem 44 anos, quando fizeram a primeira registro dele, né? Vamos dizer, a receita do perfume. Então, eu apliquei no Cristóvão, que tem ali seus 40 anos. Jim também tem aqui 40. E eu tenho 30 e pouco, 33. Então, a primeira lembrança de Jim foi voltar ao quarto de minha mãe, lá no Brasil. Então, eu acho que isso que é o dever do perfume. Então, fazer você regressar nessa lembrança olfativa aos seus momentos de felicidade. O Sandro pôs aqui no meu pulso um pouco, pessoal, e eu relembrei, porque lá no Brasil, a minha mãe tinha uma mesinha, uma espécie de uma, como é que chama? Uma mesa mesmo. Era uma mesinha. Hoje em dia, né, o pessoal usa a penteadeira, vamos dizer assim. Era uma penteadeira, mas não feita rústica, vamos dizer assim, como que foi feita pelo um tio meu que era carpinteiro, tinha a mesinha e tinha um espelho com uma moldura que foi tudo ele que fez, tudo rústico. Então, quando a gente entrava no quarto, minha mãe tinha lá os perfumes daquela época, né, de sei lá, de não sei quanto, minha mãe nasceu em 45, creio eu, e tinha... 43. 43, mas quando eu tinha 7 anos, eu ainda lembro desta mesinha, que eu acho que ela tem até hoje. Tá lá no quarto. Tá lá no quarto até hoje, é uma relíquia, eu acho que é o único, dos únicos móveis que ainda tem lá em casa, e tinha lá alguns produtos dela que usava naquela época, eu acho que era a brilhantinha, é... Pô, compacto. Vazelina, né, era que era pra usar no cabelo. Perfume da água. Coisas antigas. O charismo, o toque de amor. O toque de amor. Ao fazer aquela coisinha que passaram aqui na bochecha, com o blush, que era o pó que eles chamavam antigamente. Então, essas coisas aí, esse perfume foi usando, colocando aqui no meu pulso. Eu cheirei e relembrei. Eu falei, o quarto de mãe. Então é isso, turma, tem até uma música minha a tentar, sai do meu vídeo? Não vou xingar aqui, não sai do meu vídeo. Então o Zé vai lá de ligar o vídeo agora, e eu agradeço aí a você, pro paciente, nosso vídeo, desejo um Feliz Natal e um Feliz Novidoso. Obrigado, Zé. Me liga lá, Câmara.